As nossas dificuldades, elas começam onde ninguém vê dificuldade, as nossas dificuldades estão ali presentes. Eu já saí do centro da cidade para ir na rodoviária e usar o banheiro. A inclusão é uma luta antiga do Wellington. Segundo o ex-conselheiro municipal da pessoa com deficiência, a desconformidade com a legislação de acessibilidade fere a dignidade humana. Em Juiz de Fora, o banheiro público do Parque Alfeld não possui as adaptações necessárias. E o outro banheiro que tem aqui, que pertence ao poder público, que é lá no espaço cultural, lá na biblioteca municipal, aquele banheiro lá, ele não tem nada. Ele não tem água, ele não tem adaptação correta, ele não tem papel, não tem assento, não tem encosto, não tem nada. A única coisa que tem lá é aquele aroma fétido mesmo. Para nós que não temos algum tipo de deficiência física, fica fácil usar o banheiro. Nós descemos as escadas com facilidade e mobilidade. Mas você já se colocou no lugar da pessoa cadeirante? O banheiro do Parque Alfeld é um exemplo cabal, muito significativo, do como a acessibilidade em nossa cidade ainda é tratada. Então, um espaço público em que as pessoas precisam, às vezes, de uma necessidade urgente, e vem e é constrangido, é ferido na sua dignidade humana. Um descaso com os equipamentos públicos, onde não contempla necessidade, e um descumprimento com a lei brasileira de inclusão e com a legislação municipal que nós temos. O Franco entrou com um pedido junto ao Ministério Público de Minas Gerais para solicitar uma obra de acessibilidade no banheiro público do Parque Alfeld. O inquérito foi aberto em agosto de 2015. Desde então, foram realizadas cinco reuniões para discutir o caso. O último encontro aconteceu na semana passada, sem a presença do atual presidente da Comissão Municipal da Pessoa com Deficiência. Uma nova reunião foi marcada para fevereiro do ano que vem. Esse banheiro se encontra dentro do equipamento tombado, que é a praça, o Parque Alfeld, é um equipamento urbano tombado pelo município. E quem fez o projeto e deveria já ter feito foi o departamento de patrimônio submetido ao Compact, que é presidido pela Funalfa. Então, a Prefeitura e de Juiz de Fora, junto com a Fundação Alfredo Feira Laje, o Departamento de Patrimônio, todos eles foram, junto com a SAL, que é a Secretaria de Atividade Urbana, foram mobilizados, intimados e feitos à propriedade do projeto. Enquanto isso, as pessoas com deficiência física, limitação motora e idosos precisam esperar a adaptação dos espaços. Independentemente de ser deficiente, cadeirante ou ter uma locomoção reduzida, a gente tem que ter a clara definição da importância, efetivamente, dos direitos da pessoa.